Olá, meu nome é Alfredo Carneiro e sou editor do netmund.org, um site voltado para divulgação de arte, cultura e filosofia. Neste vídeo eu queria convidar você a conhecer as estampas japonesas. Você deve conhecer esta daqui, a Grande Onda de Kanagawa, do artista Katsushika Rokusai, feita em 1830. É considerada uma das imagens mais reproduzidas da história. As estampas japonesas são uma das principais identidades culturais do Japão. Para que você saiba mais sobre elas, preparamos um post com a história desta arte e centenas de imagens dos artistas mais conhecidos. As estampas japonesas são feitas desde o século XVII, através da técnica de xilogravura, ou seja, a imagem é talhada na madeira para depois ser impressa no papel ou tecido. Se tornaram populares no ocidente apenas no século XIX, influenciando artistas como Van Gogh e Monet. Saiba mais sobre esta arte fascinante. O post estampas japonesas 900 imagens para ver e baixar está nos destaques do site.